O Instituto de Física Gleb Vatagin realizou em julho o 15º Física nas Férias, evento que já faz parte da agenda anual da Unicamp. Durante uma semana, alunos de ensino médio participam de palestras e experimentos sobre temas como astrofísica, ótica, física médica, superfenômenos e partículas elementares. Tenta estimular o aprendizado da física nos alunos de ensino médio. E além de estimular esse estudo da física, ele também mostra o nosso instituto para muitos alunos de ensino médio que têm interesse em entrar na universidade. Você sabe o que é cumprimento de onda e física médica? É, esses são assuntos que nem todo mundo entende. Mas aqui no Física nas Férias, os professores tentam passar os conhecimentos para os alunos de forma mais simplificada e utilizando várias situações no nosso cotidiano. Ciência das cores, que envolve um pouco de Física, um pouco de Biologia, e na verdade é bastante prática, a tecnologia de o que é cor e como funciona e como a gente pode produzir. A gente tentou mostrar para eles basicamente aplicações da Física na área de Medicina e Biologia, que é essa interdisciplinaridade que está muito famosa hoje em dia e dentro até mesmo do ensino médio. Organizado pelos alunos da pós-graduação, o projeto engloba ensino, pesquisa e extensão. Além das aulas, teve visita ao Museu Exploratório de Ciências e mão na massa, com as apresentações de cada turma. Estou ministrado pelos próprios alunos de pós-graduação, que preparam esses cursos, então eles já têm experiência, porque muitos deles já foram participantes do FIF como alunos, então eles têm experiência de como interagir com esse povo jovem. Eu participei do Física nas Férias 10 anos atrás como aluno, então eu estava no lugar deles. E para mim foi uma experiência muito boa, foi uma coisa que foi um divisor de águas para mim. E por isso, na verdade, quando eu entrei na graduação, eu entrei já com esse sentimento. Eu queria muito participar, fazer parte dessa iniciativa, da extensão, e por isso que eu estou aqui hoje. E aí, pessoal? Que tal a experiência de passar parte das férias nos laboratórios e salas da Física? É muito legal poder sair da minha cidade para vir para outro lugar, isso é uma coisa que a gente normalmente não vem em ensino médio. E é muito legal porque eu ainda estou no segundo ano, então ainda estou ampliando meus horizontes em relação à minha profissão. e poder ver o curso de Física Médica é muito interessante. Eu gosto muito da área de Física, eu gosto muito da área de Exatas em geral, mas eu também gosto da área de Biológicas, tipo Medicina. E o curso de Física Médica, por enquanto, me ajudou bastante a decidir mais para o que eu quero. Aqui eu tenho uma fonte confiável de informações, além de ter um jeito mais fácil de entender. Eles têm maneira mais, vamos dizer, mais analogias, uma maneira mais fácil de entender do que simplesmente ficar pesquisando na internet. Uma dinâmica muito legal, é bom para a gente conhecer o ambiente acadêmico também. Internet e as lâmpadas que a gente está focando mais na área do curso, de uma outra maneira, ver como que é produzido e todo o esforço que fez para chegar na tecnologia que a gente tem hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho